E a indicação de Flávio Dino ao STF deve mostrar à Lula o tamanho exato da base aliada e da oposição no Senado. A apuração da Jussara Soares e do Daniel Ritner, nosso diretor editorial em Brasília. Jussara, como que está esse caminho do Dino no Senado até a cadeira no STF? Aqui é uma repercussão para todos os lados, como vai ser no STF e agora no Senado, esse caminho dessa aprovação do Dino para o STF. O que se tem até agora no momento? O Flávio Dino é um personagem ali que a oposição se arrepia quando fala, não gosta mesmo. E o que a avaliação a partir disso é que Flávio Dino terá um caminho muito mais difícil do que teve Cristiano Zanin, quando indicado também neste ano pelo presidente Lula ao STF. Bem, a avaliação que se tem aqui em Brasília é que essa aprovação ou não do Dino vai dar o tamanho real da base que o governo tem ali no Senado. Como ele é esse personagem que divide bastante ali as opiniões, polariza muito, então essa votação vai ter esse significado super importante, Raquel. Agora tem uma outra questão. A oposição já está ali se mobilizando, diz que vai fazer ali frente, está fazendo seus cálculos. Por enquanto voto certo contra o Dino, já segundo me falaram são 30, 32. Acham que tem espaço para buscar um pouco mais de votos ali contra o Dino. A verdade é que Lula, quando ele decide fazer essa indicação de Flávio Dino, fez as contas também. E aí ele recebeu algumas garantias de que Dino tem espaço e fôlego para passar ali no Senado. O que, para ser aprovado, para ser realmente, para ficar com essa vaga na corte, o Dino precisa ser aprovado por 41 dos 81 senadores hoje no plenário. Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu ali um esforço para votar todas as indicações ali, próximo do... ainda na primeira quinzena de dezembro. E isso tudo vai nos dar esse resultado, que o governo vai ter uma clareza um pouco maior da sua base, da sua força ali no Senado, porque Dino é esse personagem que polariza muito e que se contrapõe o tempo inteiro ao bolsonarismo, que está ali prometendo dar trabalho. Diz assim, pode até passar, segundo eles, até os mais realistas dizem. É possível que passe, a gente vai fazer um esforço, vamos tentar dar trabalho, mas avaliam que a chance de passar, enfim, é muito grande.